O lançamento de Wayfinders se aproxima e a cada vídeo conhecendo os Wayfinders eu fico cada vez mais hypado por este game. Tá hypado também? Já comenta aqui que eu quero saber a sua opinião. E hoje nós vamos conhecer o Silo, que é rápido e preciso e faz valer cada disparo. Nascido em uma família de contrabandistas, ele passou a vida fugindo do radar e desafiando os tiranos. Agora ele está usando essas mesmas habilidades para lutar contra o Gloom. Silo adora probabilidades longas. Quanto maior o desafio, maior a emoção. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e vambora porque tá bem legal. Antes do Gloom Fall, o Shrek Syndicate era uma rede de contrabandistas e mercenários que jogavam em ambos os lados no conflito interminável entre o Avar Império e o Labirinto. Embora muitos vissem os Shrek como criminosos, eles viviam de acordo com o código. Silo nasceu Silas Vex. Os Vex eram os líderes do sindicato e garantiam que os Shrek servissem ao povo comum de Westridge. Silo era um Shrek excepcional, um excelente atirador com talento para projetar os explosivos e dispositivos misteriosos, mas sempre sentiu a sombra dos seus pais, a expectativa de que eventualmente assumiria o manto da liderança. Silo é um canalha inteligente, igualmente rápido como uma piada e uma lâmina. Ele se lembra de grandes assaltos e festas com o povo de Westridge, mas, como o Echo voltou do Gloom, suas memórias são incompletas. Silo não se lembra do que aconteceu com seus pais ou como ele veio parar em Skylight quando o Gloom Fall atingiu. Nesse mundo quebrado, os Shrek se tornaram uma ameaça, o que Silo esqueceu. O chamado de o Estrategista alterna facilmente entre o combate corpo a corpo e o combate à distância. Tá no seu melhor quando adota essa versatilidade. Ele tem uma série de ferramentas táticas e ele pode distrair seus inimigos com ilusões, retardá-los com óleo ou queimá-los com fogo, potencialmente desencadeando reações em cadeia mortais. Sua passiva se chama Vantagem Estratégicas, causa dano bônus corpo a corpo e de longo alcance nos inimigos que são debufados. Sua arma de assinatura se chama Tiro Longo, que foi construída por Salam Vex, o primeiro Shrek. Ele ganhou uma fortuna do Avariv em um concurso de tiro de alto risco e usou seu ouro para fundar sua rede de contrabandistas. E ela possui uma habilidade chamada Olho Morto. Três marcas surgem em inimigos ao alcance, atingindo essas marcas, o dano é aumentado e é um dano crítico. Sua primeira habilidade se chama Bomba de Fogo. Lança uma Bomba de Fogo que incendeia os inimigos, causando dano ao longo do tempo, causando uma reação em cadeia com a Bomba de Óleo. Bomba de Óleo. Deixe uma poça de óleo na frente de Silo, reduzindo a velocidade dos inimigos e fazendo com que recebam dano adicional. Clone Radiante. Corra para trás, deixando para trás um clone radiante. O clone provoca os inimigos próximos para atacá-lo até que expire ou seja destruído. E por fim, sua última habilidade, Marco Zero. Silo envia Egg para chocar os inimigos na área por um curto período de tempo, retardando e causando dano ao longo do tempo. Já deu para ver que o Silo é aquele personagem para quem gosta de atirar, mas ele não só atira, ele tem várias ferramentas para causar controle e dano pesado nos adversários. Gostou do Silo? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço. Boi!